e aí 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 e lá basta entrar no ônibus falar com o motorista e assumir o volante beleza vamos lá assumir o volante hum hum beleza bora então subiu banza artiu artiu rapaziada esperar espera aí aí valeu obrigado muito obrigado e vamos seguir os acertos a se aproximar aí tá que eu fiz que que eu fiz que que eu fiz que eu não peguei não entendi o que que eu infringi ali mas continuamos a gente vir aqui né E aí opa 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 eles vão dar ré aqui até alguém espero que não tenha ninguém atrás velho tem alguém aqui atrás da gente então tem que fazer o seguinte tem que ir para frente mesmo dá um jeito de de tentar fazer uma rotatória aqui ó ver que a gente consegue e subir um pouco aqui opa e aí é só na só na jogada só na jogada e aí e aí boa e agora a gente vir aqui e aí e aí nós bom conseguimos é que tem para e bombas onde baixar aqui e aí e aí e beleza bom cheguei tarde né por causa dessa enrolação que deu lá tem que ver aqui vamos ver a passagem sênior passagem para o dia uma passagem quatro com sessenta dois quatro um sessenta valeu e mais alguém não e dá o fora beleza beleza tá agora aqui pra lá parada passando tô passando tô passando para aí tá aqui a gente segue reto eita 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 vamos 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 estamos seguindo aqui o que aconteceu ué eu não sei o que aconteceu aqui eu esqueci de descer o negócio a companhia foi fechada por a cidade local porque ela não se adaptou para as necessidades de mudança do público mas eu sou muito confiável que nós vamos construir um transporte melhor para a cidade e recuperar sua confiança é por isso que todos os estados de ônibus ainda estão encontrados em torno da cidade é um coto de pincel mas eles vão fazer bem por agora você fala muito hein meu deus vamos embora beleza beleza se tiver que descer desça e aí o que você quer passagem sênior era uma viagem uma só 3 e 20 valeu se ônibus vai até clinton wave sim não ignorar abrir o mapa se ônibus vai até clinton wave cadê clinton wave highlander park eu acho que não cadê clinton wave que eu não estou achando coyote bush eu não estou achando esse clinton wave então eu acho que não vai para clinton wave nenhum opa tem uma tia cadeirante ali puxar a rampa entra aí senhora deixa eu ter que verificar a passagem da senhora lá esperar ela subir aqui aí valeu passagem beleza vambora beleza foi agora sim a gente tem que virar para lá bora 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 a gente vir aqui beleza esse passageiro dormiu não esquece de acordá-lo no final da sua rota tem que ficar acordando gente agora sério mesmo tá cheguei tarde nesse aqui também no fim acaba atrasando os outros também né aí entra aí entra aí todo mundo entrou a galera toda beleza só vamos vai 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 vamos lá a gente vira para cá não está vindo ninguém só vamos ae boa tudo bem estamos grandes estamos grandes tem uma parada beleza 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 ó ganhamos 7 mil euro hein tá bom hein 7 mil euro bom a gente causou um monte de problema aqui né caralho vou negativar ah não deixa eu ver não não a gente está positivo 22 positivo foi isso ó a gente teve bastante estrelinha ó teve alguma causou um acidente com a batilar no início mas mano não fomos bem até o que está tendo isso ó achei que estava tendo alguma coisa aí vamos lá o que tem que estacionar ali beleza puxar ali a rampa agora tem que subir ali estacionar aqui então vamos lá alguém está roncando ih esqueci o cara lá velho e agora deixa eu botar o parking brake aqui e ah tá aqui é onde a gente estava ué ué ah o que aconteceu aqui o que que é isso véi é o motorista eu espero que seja o meu mecânico véi já sumiu com o meu bagulho mano entendi isso aí não bom então agora a nossa missão é personalizar o nosso ônibus e dali compre ônibus novo dirija para uma oficina de pintura eu estacione dentro acho que é já para a gente vir nesse ícone azul aqui né vamos entrar aqui então vamos aproximar aqui tá quanto a gente tem de dinheiros a gente tem 203 mil tem um dinheirinho razoável aí vamos ver que a gente tem disponível dois ônibus só bom são dois ônibus só esse Lion City e Citaru K tem esse aqui e tem esse aqui qual que é maior esse aqui tem mais assentos 29 número de vagas 40 potência do motor esse aqui tem mais potência e mais torque também mas esse aqui é maior acho que vou ficar com esse aqui o primeiro tem mais assentos acho que faz mais sentido talvez mais assentos tem para carregar mais pessoas né e carregando mais pessoas a gente consegue juntar mais dinheiro então vamos nesse primeiro aqui toma compramos aqui está o bichão vamos entrar nele aqui como é que está aqui ah é interessante dá para abrir a porta aqui ou não é um ônibus bom né um ônibus grande até vamos assumir o controle do veículo ah tá se a gente sair ir para a saída né a gente compra o veículo então a gente pode fazer um test drive aqui e se não gostar a gente pode voltar aqui e comprar outro né acho que não vou mudar não né mas vamos fazer um test drive de qualquer forma fechar a porta aqui vamos embora então vamos fazer um um como é que fala uma trajeto de a gente pegar um pouco da manha do veículo opa opa ai nossa ele vira bastante ônibus vira bastante bom acho que vamos acho que nem vou ver outro galera vamos com esse aqui mesmo parece um bombuzão nossa ele vira muito esse ônibus tá maluco vamos embora desejo de comprar esse ônibus e será deduzir 100 mil do saldo da sua empresa vamos lá beleza então vamos lá nos dirigir a oficina de pintura vamos ver se tem alguém aqui não vamos embora da seta né a gente é meu deus nossa eu bati em alguém ali como é que essas pessoas estão tão próximo do ônibus assim esse ônibus tem um barulho meio estranho né parece até que é elétrico vamos lá vamos seguindo o gps aqui virando dá aquela verificada a gente vira como fechando a outra via lá mesmo ai mano eu tenho que me acostumar com esse ônibus agora isso corre porque ele vira muito velho e e aí tiozão vamos lá peraí correto e eu tenho que acostumar com essa o jeito que ele vira porque ele vira é demais e eu acho que vai demorar que nem o outro que demorava mais né pra virar e esse não esse ele responde praticamente na hora e vira tudo que tu mandar virar ele vira até demais eu acho mas vamos seguindo aqui o ônibus até que ele é bom de dirigir assim ô gente ou vocês vão atravessar ou não vão né se decidir bom estamos chegando aqui a loja de pintura acredito que seja aqui opa e aí opa e aí opa e aí agora estamos na na pintura né na oficina de pintura do Ted então o que que a gente pode mudar aqui galera vamos ver meu visual essa é a cor principal do busão cor principal o que que temos disponível branco esse aqui é um verde o que que é isso é um verde ah é meio pra fazer um degradê não não sei o que que é o azul é meio que pra fazer um degradê mesmo se a gente trocar botar aqui como é que fica bom essas cores aqui estão tudo bloqueada né seria interessante ter um pouco mais de cor mas acho que a gente vai desbloqueando conforme a gente vai avançando mano acho que eu vou deixar ele todo azul assim então vamos ver o que mais aqui meu visual temos desenhos não tá esquisito isso aí o que que é isso não olha um dragão um chinês we ride with pride ah da razor um bozinho patrocinado não o que que é isso one gamescom opening ah tá fazendo propaganda da gamescom esse aqui parece meio playstation interessante esse aqui vou botar esse legal desenhos adicionar adesivo novo que que é isso ah tá esse aqui é número que a gente bota acho que eu não vou botar não galera acho que eu não vou botar adesivo não deixar sem adesivo ah a gente poderia botar anúncios ó no ônibus mas como tá tudo bloqueado não vai rolar interior interior vamos ver vamos dar um zoom aqui vamos ver o interior esse é o interior original né vamos ver esse legal e esse aqui tá ó interior verde ó mais escuro legal véi gostei esse aqui com os detalhes em madeira ó esse aqui tá uma madeira mais escura tá legal também talvez até o que combine mais eu acho que essa cor mais escura como tá esse aqui gostei desse essa é a placa do carro a gente pode alterar a placa elaborar o texto de maneira aleatória de redefinir o texto da placa a gente pode mudar então aqui as placas pode botar o que a gente quiser tá Victoria Austria United Kingdom China França Germany Havaí Japão Coreia do Sul Holanda Estados Unidos Pensilvânia Rússia Suíça Polônia Publica Publica Checa Acho que vamos ficar com a placa da cidade né acho que é o que faz mais sentido aqui a gente vai botar aqui vamos botar ó botei aqui DCZ 2024 vamos aplicar essa placa aí DCZ 2024 alteramos tudo ele ficou assim né tá interessante ficou com visual bacana esse meio roxo azulado com os bancos escuros curtir aplicar as mudanças alterações de placa somente esses veículos aceitavam muito bem ó desbloqueamos alguns ônibus ali também bom agora nossa nova missão é dirigir o ônibus novo né sair na rua sair da oficina de pintura parar perto do TED e deixar a mira sair e obter um dia de pagamento na rota 2 com o seu novo ônibus né com o nosso novo ônibus só dar uma olhada aqui pra ver como é que ficou o legal é esse chão de madeira aqui curtir os banquinhos ficou da hora é não fez sentido fez sentido nice nice gostei gostei com uma cor diferenciada aí meio meio Playstation vamos então assumir o controle do veículo vamos embora que a gente tem trabalho pra fazer hoje opa freio de mão e vamos agora temos que achar o TED cadê o TED isso aqui é marca adequada pode sair Tia Zona fechar a porta abre o menu do mapa abre aqui a gente tem que obter pagamento na rota 2 qual é a rota 2 selecionar a rota pera aqui beleza rota 2 selecionado dirigir agora man aceitar acredito que esteja acertado né então acho que é a hora de começar os trabalhos né galera não tem ar condicionado esse busão aqui não 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 tem ar condicionado então o povo que sofre aí se tiver calor vamos embora a gente tem que ir pra onde hein pra cá eu espero que sim opa ó o cara nos esperou mais e aqui espero que esteja no caminho certo galera eu não sei dizer mas eu espero que sim bom aqui tem uma galera espero que seja aqui beleza tá tá Bom, vamos ver agora o que que as pessoas estão pedindo aqui, o parceiro pediu uma passagem, vamos ver aqui, olha aqui é uma passagem normal, é uma passagem normal, passagem para o dia, e duas passagens, imprimir, a gente deve 7 euros para ele, então vamos dar aqui 2, 4, 6, 7, 50, 60, passagem sênior para uma viagem, número 1, 3 e 20, 2, 3 e 20, bom, acho que foi, prolongue a rampa de passageiros com mobilidade reduzida, tá, a gente que vai entrar ali, vamos lá, entra aí senhora, deixa eu ver a sua passagem, beleza, bom, então vamos lá, vamos seguir aqui, o que que eu faço, abro o mapa, criar a rota, ah, porque que a gente tem que selecionar aqui, não entendi, aqui, aqui, tá, clicar mudanças, designar veículos automaticamente para essa rota, acelerar o tempo é entre 22 e meia noite, então vamos ver, ajustar o tempo, 22, aí, clicar, vamos descobrir se os moradores gostam da nova linha, então vamos seguir, a gente ficou com o mesmo povo até agora, caraca, a galera gostou do ônibus então, ficou esperando até agora, a gente vai virar, vamos dar seta, vamos embora, nossa, nossa, que tanta coisa de, de trem aqui, velho, rapaz, beleza, vamos seguir, vamos ver se a galera vai curtir o nosso busão, né, tá de noite, tamo, pelo jeito, numa área meio central da cidade, né, vamos virar, beleza, só vamos, Ó, aqui tem uma galera, baixar aqui, abrir as portas, opa, e aí, bom, chegamos um pouco tarde, mas chegamos, né, vamos ver, passagem normal, uma viagem, uma passagem, 17, meu Deus, toma, 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 aqui, aqui, valeu, passagem sênior, passagem para uma viagem, uma passagem, vamos embora, fechar as portas, e vamos seguir, né, seguir que a gente tem viagem para fazer, vamos lá, chegando aqui, na próxima parada, chegamos, vamos baixar o veículo, abrir as portas, novas, vamos lá, e aí, entraram, saíram, acho que foi todo mundo, e, vamos embora, vamos seguir aqui, estamos indo, galera, estamos indo, virar, beleza, e agora, virar aqui, vamos lá, se alguém pediu para sair aqui, opa, parou, baixou, abriu as portas, e aí, tudo certo, o que você quer, moço, passagem de estudante, uma viagem, uma passagem, oito, dois, quatro, seis, oito, com vinte, valeu, e vamos embora, vamos seguir o rolê aqui, estamos indo bem, estamos indo bem, ter que virar aqui, fazer uma, uma curva, meio brusca, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos se mexer, alguém quer descer aqui, ai, acho que querem descer aqui, então vamos, baixar aqui, abrir as portas, e baixar, a rampa, o passageiro esqueceu um item de valor, peraí, aqui, achei, o que que eu faço, você encontrou o item de passageiro, muito bem, tá, e aí, peguei o item, mas, o passageiro foi embora, bom, vamos seguir aqui, o passageiro foi embora, né, não posso fazer muito mais, vamos subir a rampa, subir o carro aqui, só vamos, vai, 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 beleza, agora a gente vira, à esquerda aqui, beleza, vai esperar nós, aqui, acho que não tem ninguém, né, vamos seguir, e aqui, é reto, agora a gente tá com o carro vazio, não, não tem ninguém aqui, espera aí, né, oita, peraí, nossa, quase errei o caminho, nossa, quase que errei o caminho, galera, mas, estamos bem, estamos bem, eu tô passando aqui, eu não tô vendo ninguém nas paradas, por isso que eu tô passando reto, tem ninguém nas paradas, eu vou ficar parando por quê, né, aqui tem alguém? Não, pera, isso era a gente esperando, não, acho que não, né, consegui então, achei que era a gente esperando nas paradas, mas não, mas não tem ninguém nas paradas, tô achando isso meio estranho, tô andando com o carro vazio, ou o quê? Tô entendendo isso aí, não, ai, ai, bati, porra, é, o episódio não é um episódio sem uma batida, né, galera, a gente viu que o freio dele não é dos melhores, né, já, conseguimos tirar essa, isso ó, limpo, estamos com o carro vazio ainda, né, não pegamos ninguém, não sei se pegaremos, já vamos entrando aqui já, na doida, tem gente aqui, tem gente aqui, opa, opa, aí, e aí, e aí, tudo tranquilo, vamos ver passagem, estudante, uma viagem, uma passagem, nenhum, valeu, falou, tá, beleza, mais ninguém, então, valeu, falou, vambora, vamos virar aqui, beleza, opa, que tem uma galera aqui, peraí, peraí, que eu vou ajeitar o carro aqui pra vocês, peraí, gurizada, aguenta aí, aguenta aí, que eu vou dar um, uma aproximada a mais aqui, aí, aí, podem entrar, aí, detalhes do dia do pagamento, acabou, a gente teve 40, foi 40 de lucro, bom, vamos ver aqui o detalhe do nosso dia de pagamento, né, aqui é o veículo que a gente dirigiu, a rota 2, a gente conseguiu 14 mil, legal, multas para assinem negadores de tarifas, 29, acidentes e penalidades, foi uma daquelas batidas que a gente deu, chegou na parada a tempo, duas estrelas, opção de parada ok, uma estrela, causou um acidente, causamos, chegou na parada atrasado, chegamos, bom, tivemos algumas penalidades, né, galera, rota 2, aí, saldo do dia do pagamento, rota 2 está zero, rota 3 está 7 mil, rota 1 está 18 mil, nenhuma receita de publicidade ainda, manutenção do veículo, perdemos 8 mil, né, que foi, acho que aquelas coisas que a gente fez lá, salários, 1.600, parar para manutenção, não tem 100, parar para manutenção, a gente nem parou para manutenção, velho, bom, no fim, tiramos aí 40 mil e 4, bom pessoal, então esse foi o Bus Simulator, 2021, um jogo interessante, nesse jogo de simulador eu gosto, são bem legais, ganhamos um dinheiro legal, apesar de ter tido alguns problemas durante a rota, né, se vocês quiserem que tenha uma continuação, pessoal, clique em gostei, compartilhe com seus amigos, conforme o feedback de vocês, eu vou dar continuidade a esse jogo, eu gostei bastante, quero ver o que vai acontecer mais para frente, e se você for novo no canal, esqueça de se inscrever, e ativar o sininho para receber as atualizações de vídeos novos, então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu, e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho